Acharam que eu não ia fazer vídeo falando da Gleice Hoffman? Achou errado, otário? Seguinte, galera. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, tá? Gleice Hoffman, sei lá. Foi assim. É a presidenta do PT, Partido dos Trabalhadores. Ela fez um vídeo denunciando o golpe para o mundo árabe. E tem uma galera aí, extremamente preconceituosa, falando que ela tá pedindo ajuda para os terroristas. Olha só, tá associando árabes a terroristas. Mano, é sem noção essa nossa direita fascista. É coisa de retardado, né? Países árabes pegam ali o norte da África, o Oriente Médio e todos eles são terroristas. Estranho, né? Por que será que o mundo não tá em ruínas se toda essa galera aí é terrorista? E outra coisa também, né? Estão associando os árabes aos muçulmanos. Tô falando que todos os árabes são muçulmanos. Mano, isso mostra a completa ignorância e o preconceito que, como eu disse, né? Essa direita fascista tem. Mas vamos falar um pouco do discurso da Gleice. Muita gente tá falando que ela fez errado em ter... Desculpa, até tem pessoas falando que isso é crime de lesa pátria e atentado à segurança nacional. Velho, vocês são retardados que estão falando isso. Sinto muito, mas é a realidade. Tá? Vamos lá. Vou explicar o que é uma lógica retórica. Se a Gleice está falando que ela está sofrendo um golpe, o PT tá sendo vítima, o presidente Lula está sendo vítima de um complô do judiciário com o poder político, é óbvio que ela não vai pedir ajuda no Brasil, né, meu amigo? Vai pedir ajuda pra quem? Pro Batman? Né, assim que vocês falam? Então... Então é óbvio que ela vai começar a pedir ajuda internacional. E ela vai pedir ajuda como já pediu no parlamento europeu, já pediu em discursos na ONU, a galera do PT, agora eu fui pedir pro mundo árabe. Mas por que que causou tanta repercussão assim no mundo árabe? Porque existe uma associação entre terroristas e árabes, o que é extremamente preconceituoso. Né, galera? Foi mal, mas vocês são extremamente preconceituosos. Então sim, faz todo sentido retórico o pronunciamento que ela fez na Al Jazeera. O que não faz sentido é o Lula ter se entregado. Isso não faz sentido algum. Porque se você tá com o discurso de que você tá sendo golpeado, você se entregar pra essa justiça, isso sim não faz sentido retórico algum. Ah, então você quer que o Lula tivesse começado uma guerra civil? Olha, eu querer ou não, não importa. Eu tô falando de lógica. Opa, o sol ficou contra agora. Deixa eu parar aqui. Eita, pronto. Então, eu estou falando de lógica, tá? Não estou falando de certo ou errado. Beleza, galera? Era isso que eu tinha pra falar. Resumão, a Gleice está completamente certa na sua lógica retórica. Agora, se ela fez certo ou fez errado, isso só as urnas irão dizer. Beleza, galera? Hashtag, fez isso aí. Tchau.